Por falar no sacerdócio e na Palavra de Deus, tema central dessa Assembleia Geral da CNBB, que irá até o dia 13 de maio, aqui em Brasília, o Pedro Gomes Bezerra, o padre Pedro Gomes Bezerra, da paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Arara, na Paraíba, ele diz o seguinte, Dom Raimundo, fiz o meu curso de teologia me preparando para o Ministério Sacerdotal. Senti que o estudo da Sagrada Escritura não foi o suficiente e que hoje eu sofro uma deficiência na aplicação dentro da prática pastoral. Sinto que na formação do presbítero atual, se faz urgente priorizar o estudo da Sagrada Escritura, não apenas numa linha sociopolítica, mas também teológica. Ele queria saber a sua opinião. Em dúvida nenhuma, estou de acordo que talvez na formação nossa, em anos anteriores, sobretudo antes do Conselho Vaticano II, talvez não se desse tanta ênfase à palavra de Deus, digamos, na nossa formação presbiteral. Mas hoje em dia não há dúvida. Depois do Conselho Vaticano II, está muito claro de que a palavra de Deus, a Escritura deve ser a alma da teologia, deve ser a alma também da teologia moral, enfim, deve ser a alma de toda a formação dentro do seminário. Hoje há uma grande preocupação nesse sentido, não só com relação à formação acadêmica, isto é, do ponto de vista do conhecimento das línguas, em que foram escritos os textos bíblicos, formação no sentido de saber interpretar os textos, da Escritura, colocá-los no seu contexto, mas sobretudo uma formação que leve realmente a fazer da Bíblia, da palavra escrita, portanto, o alimento da nossa vinda espiritual. Hoje se fala tanto na Léxio Divina, isto é, nessa leitura orante da Sagrada Escritura. Cada vez mais a leitura orante da Sagrada Escritura faz parte hoje da formação nos nossos seminários. e não só nos seminários, muitos dos nossos leigos hoje, também, leem a Bíblia, mas leem a Bíblia de uma maneira orante, isto é, leem o texto, contemplam o texto, oram a partir do texto, e a partir também do texto, tomam alguma resolução para viver esta palavra no seu dia a dia, ou naquele dia em que ele meditou a palavra de Deus. De modo que a Bíblia realmente deve ser o livro básico, a palavra de Deus inspirada, para a nossa oração. Devemos alimentar nossa oração, nossa vida espiritual, sobretudo, a partir da palavra de Deus. Então, cada vez mais está sendo valorizada. É aquilo que eu dizia no começo, não se fala tanto hoje mais em pastoral bíblica, mas numa animação bíblica, né, de toda pastoral. E uma das missões fundamentais do sacerdote, sem dúvida nenhuma, é o anúncio da palavra, é a pregação da palavra. Então, ele tem que ser bem formado, mas, sobretudo, mais do que essa formação acadêmica, que é fundamental, que é necessária, é necessário que ele também realmente faça da palavra de Deus, na escrita, da Bíblia, realmente um texto fundamental para alimentar a sua vida espiritual. Um texto fundamental para a oração sua, de cada dia, de tal modo que ele possa pregar, anunciar a palavra de Deus, mas primeiro vivê-la, para poder anunciá-la. Porque assim também, o seu anúncio, a sua pregação, será muito mais convincente, né, uma vez que parte lá do seu coração, da sua vivência, e não apenas de um conhecimento intelectual. Dom Raimundo, a Bernadette Mota, de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, pertinho de aparecer, está muito perto, é lá da nossa arquidiocese. Saudações a Dom Damascene, e toda a equipe da Rede Vida, pela belíssima cobertura, na 48ª Assembleia Geral da CNBB. Obrigado, Bernadette. E ela pergunta o seguinte, se a centralidade é a palavra de Deus, e pequenas comunidades, por que a mídia, acaba dando ênfase, para as grandes celebrações, e louvores, em massa? Essas celebrações, por muitas vezes, são adotadas, como modelo, por muitas comunidades, paróquias, com cantos de louvores, e curas. Isso será discutido, nessa Assembleia? Não, propriamente, não. Claro que a partir do tema central, da Assembleia, nós teremos, muitas orientações, no sentido, de como, realmente, animar, toda a nossa pastoral, a partir da palavra de Deus. Como, iniciar as pessoas, por exemplo, na leitura orante, da palavra de Deus. E como, também, dar o maior ênfase, na formação, tanto, dos nossos futuros presbíteros, como, também, dos nossos leigos, em relação, à palavra de Deus. Então, evidentemente, que sim. Agora, nós não podemos esquecer, de que, o trabalho fundamental, nosso, da igreja, é, com as comunidades menores. O documento de Aparecido, como o de Santo Domingo, já nos falava, da importância, da formação, de pequenas comunidades. Fazer da paróquia, uma rede de comunidades. Então, é fundamental, hoje, levar, a palavra de Deus, aos pequenos grupos, às pequenas comunidades. Alimentá-las, com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura. Isso é fundamental, sem dúvida nenhuma. E, a participação, também, da comunidade, em número maior, por exemplo, nas celebrações dominicais. Mas, não podemos nos esquecer, também, de atender, a grande massa. É necessário, de vez em quando, essas grandes concentrações, nossas, também, para dar um testemunho público, social, da nossa fé. E, para nos animar, e nos confortar, nos impulsionar, uns aos outros, na nossa fé, no nosso testemunho cristão. Isso, também, faz parte. da nossa vida, essas grandes concentrações. Claro que, não podemos reduzir o trabalho evangelizador da igreja, apenas, ao trabalho com multidões, com grandes massas, evidentemente. É importante. Mas, é fundamental, realmente, o trabalho, junto à comunidade. Isso é que é fundamental. O padre, o padre, o padre Joedes Castro, de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, obrigado pelos elogios, a programação da Rede Vida, a nossa cobertura, e a entrevista aqui, com o Dom Raimundo Amaceno, e o padre Joedes Castro, faz a seguinte pergunta. Sabemos que a Bíblia, a carta de amor de Deus à humanidade, mas, ela é indicadora dele. Enfatiza, né, essa frase. Então, como não cair no perigo de uma bibliolatria? Deus abençoe a CNBB, e nossa amada Rede Vida. Obrigado, padre Joedes. Claro, nós dizemos até que o cristianismo não é uma religião do livro, porque, para nós, o centro da nossa fé, é Jesus Cristo. É uma pessoa. Isso é fundamental. E o centro da palavra de Deus também, o centro da palavra de Deus escrita, na Bíblia, é o próprio Jesus Cristo. Santo Agostinho dizia que, o Novo Testamento está, como que, escondido, né, no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, como que, se revela, se manifesta claramente, com o Novo Testamento. E nós sabemos que, a Bíblia, nos conta, nos narra, a história da salvação de Deus para a humanidade. É, de fato, uma carta do amor de Deus, para conosco. Mas, no centro dessa história da salvação, está, nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que, toda leitura da Bíblia, deve nos levar a esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que isso é fundamental. Ele é o centro da palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus por excelência, entende? A palavra de Deus que se fez carne. A Bíblia é a palavra de Deus escrita, inspirada, que tem um valor importante, fundamental para todos nós, por ser palavra inspirada, evidentemente, que deve ser lida, deve ser estudada, sempre guiada pelo magistério da igreja, evidentemente, mas é importante, que nós, não, caiamos, numa espécie de idolatria, evidentemente, do livro, do livro, enquanto livro. Para nós, o importante é a palavra de Deus escrita, que está inspirada. E essa palavra, na sua leitura, na sua meditação, deve nos levar, ao encontro, a uma comunhão, cada vez mais profunda, com o nosso Senhor Jesus Cristo, para, justamente, a partir daí, nós também, podermos dar o testemunho da nossa fé. Isso é fundamental. Obrigado.